Olá, meus queridos seguidores! Hoje é Natal, uma data muito especial para todos nós. E eu não poderia deixar passar em branco essa data tão importante, a desejar a cada um de vocês, meus seguidores, que tem ficado comigo durante todo este ano. E espero que fiquem mais anos e anos e anos, pois é com muito prazer que eu posto esses vídeos, que eu posto essas minhas comidas, pois eu faço isso com muito, muito prazer. Pois se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é comida, né? E espero que cada um de vocês que compartilharam, que fizeram essas minhas delícias, tenham gostado. Assim como eu tenho amado postar cada vídeo desse para vocês. E estou aqui para desejar a cada um em especial um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, com saúde, com paz, com harmonia, com muito amor nos corações. E acima de tudo, com muita saúde. Porque se estamos com saúde, tudo é bom, tudo é perfeito e tudo nós podemos correr atrás, não é verdade? Então aqui vai o meu Feliz Natal a todos vocês. E vamos agora participar dessa ceia comigo? Tem ali uma picanha, um salpicão, uma mandioca, frutas que não pode faltar. Tem aqui o nosso famoso marido gelado, né? Que tem acompanhado meus vídeos sempre. E hoje eu já fiz, né? Muitos e muitas sobremesas de encomendas, né? E também tem aqui uma gelatina cremosa, né? Que é muito, muito gostosa, né? E ali no meu fogão ainda tem, né? O arroz branco, um feijão, né? Feijão cremoso que eu fiz, que é o pedido do meu filho que ama. E até um estrogonofe, né? E aqui estamos nós. Agora vamos sentar nesta mesa e vamos saborear essas delícias. Até! Vejo vocês lá no canal. Beijo com amor das delícias da Lu.